Música Tá na sua pica Depois da meia noite doce Andi, 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 andi... Andi, 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 andi... Existe por euOS na mão. Fica na sua pica, depois da meia-noite 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 Tá na sua pica Depois da meia-noite Tá na sua pica Depois da meia-noite Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Boa noite, 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 Boa noite A tua pica, depois da meia noite Andem technically Andem Empress Andem asynchron Andemussen Depois da meia noite Se inscreva no canal. 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 E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E aí Se inscreva no canal. E aí 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 Pandem, 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 Pa não assuação depois da minha Tá na sua vida, depois da meia noite do fim Ande, 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 and Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tá na sua pica, depois da meia-na Tá na sua pica, depois da meia-noite 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 Tá na sua pica Depois da meia noite dos teus Andem, 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 andem Andem, 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 andem Tá na sua pica Depois da meia A rua fica depois da meia-noite Vamos lá na sua pista, depois da meia-noite Tá na sua pica Depois da meia-noite e doce Andem, andem, andem Andem, andem Andem, andem, andem Nem tá, nem tá, nem tá, nem tá, nem tá na sua pica Depois da meia-noite A água fica, depois da meia-noite Pande, 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 pande Pande, 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 pande Na sua pique, depois da meia-noite Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Depois da meia-noite Andem, 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 andem Andem, 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 andem Tá na sua cabeça, depois da meia- Tá na sua pica Depois da meia noite d'ocês Ande, 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 and Na sua pica, depois da meia-noite Andes, 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 andeshhh Ana sua piso, depois da mira tá na sua vida, depois da meia noite do fim Andem, 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 andem Andem, 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 andem Tá na sua pista, depois da meia-na